João Paulo. Boa noite, Tio Chico. João Paulo de Brasília. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre moto elétrica, volts. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser até interessante para várias pessoas. Você acha que a médio prazo vai ser viável, hipoteticamente, ter uma moto a combustão? É fazer uma migração dessa minha moto a combustão, trocar o motor, não sei. Fazer adaptações para essa minha moto a combustão ser uma moto elétrica? Seria viável economicamente? Dê a sua opinião aí, meu irmãozinho. Um abraço para todo mundo. Tchauzinho. Ó, eu acho que... Vamos lá. Eu já falei aqui na live que carros clássicos, daqui a 30 anos, eles serão convertidos a carros elétricos. Por quê? Porque vai ficar muito caro você manter um carro elétrico, um carro a combustão. Para você ter esse carro a combustão e rodar numa via, você vai pagar impostos absurdos. Porque polui, porque faz barulho. Então você vai ter que ir todo ano lá aferir poluição, barulho, daqui a uns 30 anos. Então esses carros, inclusive os carros dos anos 60, 70, que vão estar bem velhinhos mesmo, eles vão ser convertidos a carros elétricos, para os caras poderem rodar, enfim, mesmo que não tenha barulho. No caso das motos, vai ser a mesma coisa. Tá? Vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que vai ficar um negócio estranho. Por quê? Porque moto, o motor é exposto. E aí acaba ficando um negócio estranho. Se você tem uma Harley, o que que compõe o design de uma Harley? Um motor em V. A não ser que, no futuro, criem uma capa em V do motor, para poder imitar um motor. E dentro dessa capa, dessa caixa de mentirinha, você colocar um motor elétrico. Pode ser. Há exemplo das Bonneville, que tem lá uma capa, o corpo de borboleta, da injeção, fica nessa capa que imita um carburador, e que dá o charme à moto. Não é um carburador, mas é o mesmo formato de um carburador. Imita o carburador. Pode ser que, no futuro, exista essa solução visual, para poder não descaracterizar a moto. Você ter uma Harley, por exemplo, eu tenho uma Harley 2019, último ano da Iron, vendida, fabricada. 2019, modelo 2020, último ano. Então, a minha moto, daqui a 30 anos, vai estar muito valorizada, vai ser a última da linha. Então, daqui a 30 anos, vai ser caro eu ficar rodando com ela. Vai ser caro. Aí, eu posso ponderar e dizer, pô, bicho, eu vou vender esse motor e vou vender para o colecionador e vou fazer uma adaptação para uma moto elétrica. Mas, o cara que vai me vender essa adaptação, ele vai dizer, não, eu tenho para a Harley. É, 1200 Iron, 2019, modelo 2020. Mas, aí, tem uma caixa, tem um case, né? E, aí, eu boto o motor lá dentro, elétrico, e vai simular, é dentro de um simulacro, né? De motor em V. Mas, não é um motor em V mesmo, funcionando, nem nada. Acredito que tenha, porque, no caso, o único empecilho de motos, de você adaptar um motor elétrico, é a questão estética, porque moto, o motor está exposto. Faz parte da composição da moto. Se você bota o motor elétrico na moto, o motor elétrico é menor, é pequenininho, pô. A moto tem um motor, o tamanho de uma moto de 4 cilindros, uma naked, daqueles motores parrudos, vai ficar um negócio faltando, velho. Você vai olhar a moto, vai faltar, você vai olhar para a moto e vai falar, bicho, está faltando alguma coisa aqui. Então, sabe, não, não orna. É mais uma questão de estética, e até de ciclística. Bicho, a moto vai ficar muito leve, vai mudar tudo. Então, teremos soluções, óbvio. Cara, o futuro vai nos permitir muita coisa. Eu acho que vamos ter aí algumas soluções, né, para as motos clássicas. Agora, para carro que está debaixo do capô, ah, meu irmão, ali vai ter carro, como falei já, carro com dois, três motores lá, cada motor, esse motor da Yamaha mesmo que foi lançado, agora é elétrico, que equivale a 473 cavalos, dá para você colocar em quatro motores, dá para colocar quatro motores num carro. Dá mais de mil cavalos. Você pode fazer isso num opalão velho, num fusquinha. Aí, Aníbas, se liga, aí você vai estar bem velho, Aníbas. Aníbas vai estar com 80 anos, velho. Né? Não brincando ali, você não vai estar com 80 anos, vai estar com quase 70. Sessentão. E ele vai botar aí os motores dele no fusquinha dele. Então, assim, o futuro para a eletrificação eu acho legal. E, como eu disse, as próprias, as leis de antipoluição, leis de barulho, não vão deixar quase insustentável você ter um veículo a combustão, mesmo que você tenha como colecionador. Porque você vai ter que pagar um imposto muito alto, você vai ter que pagar esse imposto para poder, o carro não emitir tanto poluente. E mesmo que você use, você vai ter que pagar por isso, porque vai estar poluindo, vai estar fazendo barulho, porque daqui a 30 anos as vias serão mais silenciosas. Teremos mais carros elétricos. Então, esse barulho que a gente tem hoje vai acabar. E aí você vai lá com o seu V8, ou uma moto, uma Harley bicilíndrica. Imagina, cara, que loucura. Você tem que pagar por isso. Então, vai ficar tudo mais caro. Mas eu acho que vai ser viável, sim. Vai ser viável, mas vai ser caro.